Fala, padelista! O que é o revés Titanic? O que é o drive surfando na prancha? O que é a saída de parede de cachorrinho? O que é ficar em cima da linha e queimar seus pés? O que é a teoria dos leões? O que é a bola nas pantufas? Dentre outras coisas que eu criei. O que é isso? Isso é um método que eu criei e hoje eu quero falar sobre isso contigo nesse vídeo porque eu estou há um dia antes de lançar o meu curso online. Se você não sabe, eu tenho um curso online do Soneca Paddle, já é o curso 2, o primeiro foi um sucesso com um método que eu criei chamado Descomplicando Paddle. O nome já diz. Eu achei formas de você gravar o que fazer na hora de bater na bola ou de jogar taticamente. Sim? Quer saber um pouquinho mais? Eu vou te dar uma polinha sobre alguns desses que eu te falei. Fica comigo nesse vídeo até o fim. Já se inscreve nesse canal porque toda semana dois vídeos exclusivos como esse para te ajudar evoluindo o paddle. Seja muito bem-vindo. Bora pro play e é isso. Foi. Então vamos lá, padelista. Faz de conta que vai começar o jogo. Tá? Onde é que nos posicionamos para receber o saque? Aqui? Não, né? Aqui tá errado. Um pouquinho mais pra dentro, sim, pra defender o vidro lateral porque correr para o meio é mais fácil. Aí a primeira bola do jogo nós vamos bater de drive, que é de direita, né? Ou de revés, que é de esquerda. Ok? Antes de te falar sobre o método do surfar e do reverso e tanique, é importante que você sempre visualize o tempo da bola, que eu chamo de congela. É quando a bola congela no ar. Quer ver? Ela quica, congela. É o momento de bater. Ela quica, congela. Esse é o momento que deu pra ver aí no vídeo, que é o momento que a bola congela. Esse é o tempo perfeito pra você bater na bola, sim? O que é o surfar? Quando você vai bater de drive, a gente tem que virar sempre de lado e raquete pra trás já, né? Como é que a gente faz pra surfar numa prancha? Fica posicionado, com as duas mãos abertas, como se fosse estar se equilibrando numa prancha de surf. Sim, isso é pra você lembrar, memorizar que você tem que fazer isso, tá? Não é isso com o braço oposto colado, sem mirar pra bolinha, senão você não tem a referência da distância da bolinha pro seu corpo. Sim? Nem apontando pra lá, porque a bolinha tem que estar aqui, do seu lado. A batida é pelo lado, né? A batida não é pela frente. Sim? Então na hora de bater de drive, vira, surfa, congela e bate. Agora no revés, duas mãos, vira, na hora de bater, o movimento todo tem que acabar com os braços abertos. Que filme te lembra esse aqui? Titanic, né? Então na hora de bater, a bola veio, preparou, virou de lado, Titanic. É outra forma de você gravar o que fazer. Tenho certeza que vai ficar na sua mente o surfar e o Titanic. Sim? Agora o que é a saída de parede de cachorrinho? Vem comigo. A saída de parede de cachorrinho é o seguinte. A bola. Quando a bola está lenta, entenda um conceito, se você não sabe, aprenda um conceito no paddle. Que é se a bola está lenta, você tem que ir pra trás. Isso falando em saída de parede com vidro. Ok? Se a bola está mais rápida, não precisa ir pra trás, você já vai pra frente. A saída de parede de cachorrinho é quando a bola está lenta. É o erro que acontece é isso aqui. A bola passa e aí você só vira de lado e ó, a bola fica atrás de você, né? Ó, a bola fica lá. Você fica chamando a bolinha. Vem bolinha, vem bolinha. Entendeu? Método cachorrinho. Vem bolinha, vem cá. Não, né? Nesse caso é um erro. Você tem que ir pra trás numa bola lenta. Senão a bola não passa na sua frente. Então vai pra trás e aí ela passa na sua frente e você bate. Se você não for pra trás, acontece isso. Você só vira, ó. A bola não passa na sua frente, né? O ponto de contato foi atrás de você. Não tem como bater na bola. Entendeu? Então é um outro método pra você memorizar, pra não fazer, nesse caso, né? A saída de parede de cachorrinho. Tá? Onde ficar aqui posicionado durante o jogo? Sempre um passo atrás da linha branca. Se você ficar na linha branca, é como se queimasse os teus pés na hora de jogar. Você tem que ficar sempre um passo atrás. Você pode tomar como referência esse friso lateral. Sim, estando aqui, é muito mais fácil de você saber, decidir se é pra deixar a bola passar ou não. Sim. Se ela quica dentro da área de saque, você já vira e... Titanic. Se ela quica depois da linha branca, vai pra trás, pra não fazer a saída de parede de cachorrinho, e usa o vidro. Sempre que a bola te apertar, usa o vidro, tá bom? Não fica aqui em cima da linha, porque aqui é como se a linha queimasse os seus pés. A sua linha é a sua inimiga, né? Isso falando com quem tá começando no quadro, tá? Existem jogadores que já jogam uma quinta categoria, quarta pra cima, aí já tem um posicionamento que a gente fica aqui, que é quando o lobby tá fundo, e o adversário vai dar um smash de contenção lá do fundo da quadra. Daí eu já fico na linha branca pra antecipar, tá? No caso você que tá começando, joga uma sétima, uma sexta, não fica na linha branca, é um passo pra trás. Ok? Sim? Então, esse é o método do cachorrinho. Existe um outro método. Eu falei das pantufas, né? Que é justamente essa... Não ficar em cima da linha branca pra não tomar bola nas pantufas. Existe um outro método, que é a teoria dos leões. Acontece muito com os panelistas um erro. Tá enxergando dois leões na rede? Dois leões, ou duas leuas? Enfim. Você não pode ir pra cima dos leões, né? Senão vai dar ruim. Então, acontece muito de devolver um saque e já tá por aqui, ó. Zona morta. Aí tá os dois leões na rede. Os dois leões vão dar uma bola nos seus pés, nas suas pantufas. Não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Devolver o saque, reposiciona no quadrado, aqui no quadrante. Não vai pra frente. Senão, vai dar ruim. Os leões vão te pegar. Quando que é pra subir pra rede? Quando os leões virarem de costas. Então, você dá o lobby, espera, passou. Agora vamos. Dá tempo. Dá tempo. Tá? Então, essa é a teoria dos leões. Legal? Quando você for pra rede, tem que ir mesmo. Senão, você vai ser o jogador ou a jogadora Coca-Cola. Conhece o jogador ou a jogadora Coca-Cola? É o seguinte. O lobby passou. Daí você sobe só até a metade. Esse é o jogador Coca-Cola. Por quê? Chegou na metade, perdeu o gás. Se é pra subir, é pra subir mesmo. Até os três metros que é pra ficar lá na rede. Senão, vai tomar bola nas pontu. Né? Então, esse é o jogador Coca-Cola. Cara, não sei de onde é que eu invento isso da minha cabeça. Mas é uma forma de te ajudar a entender o jogo. Ok? Sim? Esse é uma das coisas que eu criei da minha mente. Existem outras. Existem erros na rede, por exemplo. Vem comigo. Tô na rede. Aí, eu recebo uma bola pra fazer um voleio. E você faz o voleio bandeja do garçom. O que é o voleio bandeja do garçom? É simplesmente você ficar parado. A bola veio e você fala assim, ó. Vou ler o voleio bandeja do garçom. Ao invés de fazer isso, que é um erro, você tem que armar a raquete. Preparar a raquete sempre com a cabeça pra cima e o cabo pra baixo. Nunca fazer uma bandeja do garçom. Então, se a bola vem no seu peito, que é a bola mais difícil, você ou vira pro revés, cabeça pra cima e já bate, nem se mexe. Ou pro drive, bate, nem se mexe. Só sai pro lado um pouquinho. Ó, esse jogo aqui que tem que fazer. Agora, o que não pode fazer é isso. Senão, o que acontece? A bola flutua. Sobra alta, o adversário vem e... Mata o ponto em você. Sim? Na hora do smash, existe um método chamado mãos para os céus. Ou bíceps gigante. Sempre que você recebe um lobby, você tá na rede. Sempre que você recebe um lobby, no caso dos destros, perna direita pra trás, mãos para os céus. Mãos para os céus. Sim? Ou bíceps gigante. Que é pra você lembrar de preparar a sua raquete mais pra trás da cabeça e a mão oposta apontando pra bola. Porque quais são os erros que acontecem? Armação baixa e o braço lá embaixo. A bola tá lá em cima e o braço aqui embaixo. Você não tá apontando pra nada. Aí você perde a referência e o tempo de bola. E a armação baixa na hora de bater. Bate com o braço de crocodilo. Não dá certo. Então lembra. Recebeu o lobby. Bíceps gigante. Mãos para os céus. Ajusta de lado. Pra lá. Pra cá. E aí dá o smash. Ou a bandeja que é pelo lado. Então, poderlista, me diz aí. Conta nos comentários. Qual dos métodos, qual dessas formas que eu creio de você gravar na mente que você gostou mais? Eu curto muito o Titanic. A galera fala muito do Titanic. Bola nas pantufas. A teoria dos leões também. Tá ficando na mente da galera. Me conta aí qual que você curtiu mais. Se você curtiu esse vídeo, esse método que eu creio, dá o like nesse vídeo. Porque me ajuda muito. E o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e leva pra mais pessoas. Assim nós, juntos, ajudamos mais padelistas. E é um prazer te ter por aqui. Tá bom? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Essas coisas que os YouTubers falam toda hora, né? Mas é que é pra você lembrar. Tem gente que assiste e não é inscrito no meu canal. Então me ajuda muito também a criar mais conteúdos pra você. Valeu? Bora pro Play. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.